Goiás tem hoje 246 municípios. Nosso estado já foi bem maior em território. Com o tempo, fomos perdendo alguns pedaços de terra. E olha só, primeiro Goiás perdeu uma parte grande daquela porção de terra que hoje é conhecida como Triângulo Mineiro. Mais tarde, tivemos que ceder para a União aquele quadrado bem no meio do espaço que hoje é o Distrito Federal. Aí, em 1988, veio a perda mais significativa. Todo o norte goiano da época foi desmembrado e virou o estado do Tocantins. Mas as curiosidades não ficam por aí. Muitas das nossas cidades não têm mais os mesmos nomes que tiveram no passado. E aí, você conhece algum município goiano que já mudou de nome? Comecemos aqui pela região metropolitana. Sabia que Trindade se chamava Barro Preto? E Bela Vista de Goiás, que se chamava Sussuapara? Hidrolândia era Grimpas. Aragoianha era Biscoito Duro. E Santo Antônio, que era Quiabo Assado. O historiador explica como foram criados esses nomes. Os nomes mais esdrúxulos que a gente conhece, esses que estão em tela aí, são pseudônimos, são apelidos. Como não eram oficiais, eram distritos, as pessoas davam apelido, o apelido pegava. Quando se tornam cidades, aí escolhem geralmente um nome mais apresentável, por assim dizer. Mas outro motivo tem a ver com a evolução de Arraial para Vila e de Vila para Cidade, que faz parte da história brasileira. A imponente Anápolis já foi chamada Santana das Antas. Em umas, devia ter muitas goiabas, porque se chamava Goiabeiras. E olha essas aqui. Formosa era Arraial dos Couros. Doverlândia era Cachorro Sentado. Nova Glória se chamava Pito Aceso. Rubiataba se chamava Rabiabode. Santa Rita do Novo Destino se chamava Palitó Rasgado. E São Miguel do Araguaia se chamava Trocatapas. Olha só, devia ter muita briga por lá, né? Em geral, os arraiais e as vilas têm nomes de santos. As pessoas eram muito católicas naquela época. A maior preocupação inicialmente era ter como bancar um cura, um paroco da igreja. Então você tinha o crescimento do Arraial e depois da vila em torno de uma paróquia, em torno de uma igreja que formava uma paróquia. Quando Nossa Goiânia foi ser construída, já existia outra pequena cidade por aqui. A charmosa Campininha das Flores, que ganhou a briga com Silvânia para sediar a nova capital. Hoje é o bairro de Campinas. Mas voltando para Goiânia, a cidade iria se chamar Petrônia. Tem base? Houve um concurso no jornal da época dos nomes, dos possíveis nomes. E para esse concurso a população votou Petrônia. E o Pedro Ludovico era contra, porque ele dizia que isso era antigo. Ele dizia que os Caiado, a família Caiado, colocava o nome deles em tudo na cidade de Goiás, que ele não queria fazer o mesmo. Então recusou o nome de Petrônia e escolheu Goiânia. Então ele definiu Goiânia da cabeça dele. Falou, não vai ser Petrônia. Esse concurso foi muito bonito, muito obrigado pela homenagem, mas não quero. Tchau. 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 Tchau.